Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles, oferecimento Iveco, chega de axômetro, economia é ter um highway ou um high road da Iveco, e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço. Nós dois dançando aí, né, Gui, o colunista super constrangido, falando, ai meu Deus, onde eu fui me mexendo. Esse pessoal fica me expondo, né, esse pessoal fica me expondo, como se na TV o programa dele fosse tudo de terno e gravata e todo mundo. Boa noite, boa tarde, começa agora, hein, Denilson Neles com o Denilson Show. O Denilson, a gente ontem, por motivo de força maior, precisou falar daquele jogo que não houve, né, ou o que houve no jogo que não houve, e aí a gente acabou não falando muito sobre o que você vai falar hoje, que é uma coisa impressionante, né, o desempenho desse técnico, a história dele, o sofrimento dos times por onde ele passa, deve ser muito gostoso, né, deve ser muito gostoso. Ainda bem que ele não treinou o meu São Paulo, né. Olha, Heneg, que loucura. Conta pra nós, Denilson. Uma ótima tarde, adoro esse astral, esse horário do almoço, Carlinha, beijo. Uma ótima tarde aos ouvintes. E o Heneg, tá fazendo choquinho no joelho ainda ou já parou? Não, parei coisa nenhuma. Eu não paro de tomar choque. É o tempo inteiro tomando choque. Daqui a pouco você vai me ver com o sensor aqui na testa, né, o tempo inteiro. Mas esse astral eu acho ótimo, ainda mais num dia tão marcante, né, 7 de setembro, essas manifestações acontecendo, enfim. Só torcer por um Brasil melhor pra gente viver e principalmente sobreviver, né, no nosso país que eu amo tanto, que eu respeito tanto. Bom, ontem era necessário, né, o Heneg, Carla, ouvintes, falar um pouco do que aconteceu no final de semana no jogo do Brasil, mas também teve a demissão do Fernando Diniz dos Santos, né, então não teve muito espaço pra gente falar disso, apesar de ser uma coisa cultural do futebol brasileiro, essa questão das demissões de treinadores no futebol brasileiro. Eles criaram uma regra, uma lei de que não poderiam mandar duas vezes, né, ou seja, ter dois treinadores durante, só ter dois treinadores durante a temporada, mas como toda regra tem uma exceção, tem ali a brechinha na lei, na regra do mútuo acordo, né. Ah, se mútuo acordo, então a gente pode trocar treinador quantas vezes a gente quiser. Então já vários treinadores já foram demitidos ao longo dessa temporada. O último deles, o Fernando Diniz, que chegou com uma missão no Santos. Até com essa característica, ideia que o Fernando Diniz tem de jogo, né, um time ofensivo, um time que joga plasticamente muito bonito, saindo jogando, enfim, é óbvio que o torcedor cria aquela ansiedade quando você vê o time saindo jogando. O Eneges lembrou um pouco aí da trajetória com o São Paulo, ele corre muitos riscos com essa ideia de jogo dele, mas enfim, o DNA do Santos é um DNA ofensivo, assim, na cultura do Santos. Então se encaixava muito bem esse perfil Fernando Diniz com um time mais jovem, que o Fernando Diniz também gosta de trabalhar e essa questão motivacional que eu particularmente acredito demais nesse dia a dia, nessa questão emocional, e o Diniz tem muito isso. Óbvio que toda essa questão emocional tem que ter um controle, tô falando isso porque um dos motivos, ou de repente o principal motivo da saída do Fernando Diniz do São Paulo foi a discussão que ele teve com o Tietê, chamando o Tietê de perninha, de mascarado e tal, e isso aí foi público e notório. O Tietê ficou bem chateado e recentemente o Tietê até deu uma entrevista para um podcast falando sobre esse sentimento que ele ficou naquele momento e até foi muito educado com o Fernando Diniz, mas enfim, o certo é que o Fernando Diniz, pouco mais de quatro meses dirigindo o Santos, não conseguiu dar o resultado que o Santos precisava, apesar de ter perdido ali jogadores importantes, sistema defensivo todo praticamente desmontado, o Veríssimo saiu, o Luan Pérez foi para o futebol francês, o Alisson Volante também saiu, o Marinho que não consegue ter sequência de jogos por uma lesão, o Soteudo também saiu, mas o torcedor e principalmente a diretoria, e aí Oineg, Carly e Ouvintes, é uma reflexão que precisa ser feita no futebol. Muitos dos diretores, essa questão de botar um treinador embora é um desvio também de responsabilidade, eu sou treinador do Santos, eu peço contratações, o diretor vai me dar contratações e aí com um mês, dois meses, três meses ele vai e me manda embora. Poxa, eu pedi aos jogadores, não deu tempo de eu trabalhar com esses jogadores, não deu tempo de eu impor ali, ou passar ali a minha filosofia de jogo e o diretor me manda embora, então é um desvio de responsabilidade. Eu acho que o diretor do Santos, que agora me perdoe, me fugiu o nome dele, ele desvia essa responsabilidade dele também, sabe, de jogar a culpa só do mau momento do Santos em cima do treinador. Mas para finalizar, enfim, o Santos, desde que mandou o Fernando Diniz embora no final de semana por causa da derrota contra o Cuiabá, começou ali a trabalhar alguns nomes, dentre eles estava o Carilho, Rogério Senna, Abel, Guto Ferreira, dentre eles estavam alguns desses treinadores. Eu até, na minha coluna de manhã, eu falei em relação ao Carilho e ao Rogério Senna que para mim, sobre identidade, né, característico, o Rogério Senna se aproximava mais dessa cultura do futebol, do futebol santista, né, do Santos. Mas para a minha surpresa, parece que está muito mais próximo o Carilho. André Mazucco é o nome do diretor de futebol? André Mazucco. Então foge, ele tira um pouco também da responsabilidade dele quando ele manda um treinador embora. Ele também tem que ter a responsabilidade e assumir a responsabilidade, vir a público, falar o que acertou, o que errou, o que ele pensa para o futuro em relação ao Santos. Então, em relação ao nome do Carilho, que é o nome que está sendo mais vinculado aí nas mídias. Parece que o Rogério Senna não está mais no radar e que o treinador, que provavelmente deve estar chegando nas próximas horas no Brasil, já tinha dado ok para a questão financeira, já tinha dado ok para o Santos, que houve ali um estudo de filosofia e tal e de repente chega no nome do Carilho. Nada contra o Carilho, acho que é um grande profissional, acho que fez um trabalho excelente com a equipe do Corinthians. Também no mundo árabe ele fez um trabalho interessante, guardadas as proporções, qualidade técnica, física, enfim, é um mercado asiático, um mercado mais, de repente, mais fácil de se trabalhar, com menos responsabilidade. O fato é que, historicamente, o Santos é um time ofensivo e, historicamente, o Carilho é um treinador defensivo. Então, parece que tem um conflito aí. Então, o Carilho, acho que vai chegar com essa barreira do torcedor achar como é que vai jogar, a própria diretoria cai em contradição quando você tira um treinador com características ofensivas e, de repente, traz um treinador que pensa totalmente ao contrário. Agora, resta saber, se se concretizar essa negociação Carilho-Santos, Santos e Carilho, se o Carilho também vai mudar o estilo dele. Até pelo ambiente, a atmosfera de Santos, time pra frente, se o Carilho vai conseguir fazer ou mudar essa filosofia que o Carilho tem de ser um treinador mais defensivo. Ontem, a gente fez uma enquete rápida com os nossos ouvintes santistas aí. Rogério Senne, não, pelo amor de Deus, era a resposta. Carilho, retranca, não, pelo amor de Deus. Então, mas e aí, gente, né? Tem bastante opção no mercado, mas o Carilho é o que tá mais próximo, ao que tudo indica já se reuniu e passou ali o plano de trabalho pro André Mazuco. E também, Carla, o Vindes, o Eneg, o Santos também não tem muito tempo pra você monitorar. Só pra dar um exemplo de monitoramento em relação à escolha de um treinador, o São Paulo fez isso com o Muricy, contratou o Muricy com o Júlio Casares, presidente do São Paulo hoje, monitoraram alguns treinadores, conversaram com muitos treinadores até chegar no nome do Crespo, né? Pra dirigir a equipe de São Paulo. O Santos não tem esse tempo. O Santos colocou ali alguns nomes, mas não dava pra ficar esperando muito, até porque tem um campeonato pra jogar. O Santos não tá bem na classificação, enfim, 4 pontos, 5 pontos ali na parte de baixo da tabela, perto da zona de rebaixamento, são 4 pontos que separam, enfim. Então tem uma situação aí de urgência e não sei, com todo o respeito, mais uma vez, sendo redundante ao Carilho, ao profissional Carilho, conheço ele como pessoa, uma excelente pessoa, mas não sei se seria o treinador ideal pra dirigir o Santos. Denilson neles com o nosso Denilson Show, hora de comer, hora da papinha. Hora da papinha, cuidado, porque você tá chegando perto da meta, tá brilhando, voando baixo. Grande Denilson, amanhã a gente conversa de novo, obrigado. Um beijo, beijo Carla, beijo ouvinte, foi Neg, ótima tarde pra vocês.